A menina, o rapaz, o pato louco, a bebeu, a fomeu, morreu, 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 morreu com 27 anos, né? E aí fizeram aquela matéria, quantos morreram com 27 anos? E é a largante número de gente que morreu com 27 anos. A Emma and Howes morreu com 27 anos. Canta Copé morreu com 27 anos. Jim Morrison morreu com 27 anos. James Jorken morreu com 27 anos. Jimmy Hentz, já falei? Falei, já falei. Morreu com 27 anos. E, cara, eu também... Obrigado.